O meu amor é teu, é só você que vem Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Ou eu vou mudar o céu, é tudo que você sonhar Vou sonhar, vou me enganar, não quero falar a vontade E te amar, meu amor é teu, é só você que vem Eu faço qualquer coisa pra ficar com você Ou eu vou mudar o céu, é tudo que você sonhar Você não sabe como é, não quero falar a vontade Você não sabe como é, não quero falar a vontade Eu fico doidinho pra chegar A tua boca é uma humana Eu fico doidinho pra beijar Você é meu amor que eu não sei Hoje em que for o nosso clima tem O meu coração me diz Igual a turma não tem ninguém Você é meu amor que eu não sei Eu fico doidinho pra chegar A tua boca é uma humana Eu fico doidinho pra beijar Você é meu amor que eu não sei Mas ele morre, você é meu amor que eu não sei O Zé Mijinho O Zé Mijinho é um país do mundo da vida O Zé Mijinho Sai, você é meu amor que eu não sei Ou você é meu amor que eu não sei Essa música é uma humana Essa música é sua vida, já tem de mim Viver de sonhinho não é satisfaz Eu quero mais, eu quero mais Eu vou só cantar em palavras você mas Eu quero mais você quer Eu quero mais, eu quero mais Eu vou só cantar em palavras você mas Eu quero mais você quer Para de chorar e chorar Olha que espalha o coração Foi um amor que foi embora, a gente não Foi para o coração, chorão Foi um amor que foi embora, a gente não Foi nesse bar, o coração chorou Uma saída, saída no meu ouvido E falou que no corpo até bandido A gente liga, a gente liga Foi paixão ou saudade, foi saudade Foi um amor no país, que tivesse o mundo que vinha Foi um amor que foi embora, a gente não Foi um amor que foi embora, a gente não Foi uma saída, a gente não Foi um amor que foi embora, a gente não Não quero mais 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 Bate palma aí, gente!